Do quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos contar a história do Leoninas. Ele teve um relacionamento relâmpago com a mãe do suposto filho. Depois de dois anos, o Leoninas soube que poderia ser pai do menino que hoje está com 30 anos. O exame de hoje vai servir para comprovar se eles são de fato pai e filho. Quem vai contar a história para a gente é o Divino Rufino. Leoninas, de 51 anos de idade. Ronald, de 30. As semelhanças físicas são visíveis, mas será que eles são mesmo pai e filho? A história que une o Leoninas e o Ronald se desenrolou aqui em Goiânia. O Leoninas teve apenas um encontro com a mãe do Ronald no ano de 1991. A mulher ficou grávida, mas o Leoninas não soube da gravidez à época. Ele foi ficar sabendo da existência do Ronald quando ele já tinha dois anos. E aí, desde então, persiste a dúvida. Será que o Leoninas é pai do Ronald? Será que o Ronald é filho do Leoninas? Vamos conversar com eles, então, para entender melhor essa história. Ô, Leoninas, como é que foi que você conheceu a mãe do Ronald? Eu trabalhava num açougue na Vila Pedroso e a mãe do Ronald, que é a Angélica, eu conheci ela na casa de uma irmã. A residência dela era de frente a esse açougue que eu trabalhava, né? Ali eu fiz um convite para ela para a gente sair, a gente saiu, foi onde aconteceu, né? E aí você nunca mais viu ela? Ela ficou grávida e o senhor nem ficou sabendo? Nunca mais eu vi, ela ficou grávida, eu fiquei sabendo depois de dois anos de idade, o menino já tinha nascido. Quem foi que te contou? Uma irmã dela, que eu encontrei dentro do ônibus, ela me falou que tinha um sobrinho que era meu filho, que era filho da Angélica. E aí você tentou levar o Ronald para morar com você? Tentei, fui lá, eu já estava recém casado com outra mulher, né? Aí ela topou, nós fomos lá, conversamos com a família, só que ninguém concordou, inclusive não deixaram até eu nem sair com ele. E como foi que vocês acabaram então se aproximando? Uai, depois também de um tempo, né? Ele já tinha uns 15, 16 anos, nós nos encontramos pelo Facebook, ele foi em casa, mas foi só para passeio, né? E de lá para cá a gente começou a conversar, mas depois isolou de novo. Agora, depois de três anos atrás, que a gente está assim conversando mais firme, né? E aí foi onde que a gente quer saber se realmente somos pai e filho, né? O senhor acha ele parecido com o senhor fisicamente? É, eu acho ele parecido. A voz, né? Tudo, né? E o temperamento? Isso aí eu não sei porque eu não convivi com ele, né? Aí a gente vai saber se a partir do momento que a gente estiver junto, estiver conversando um com o outro e vivendo junto, a gente vai saber se ele é esquentado ou não, né? E o que o senhor sente? O senhor quer ser pai do Ronald? O senhor quer que o resultado dê positivo? Olha, pelo tempo que já vem a gente sabendo, né? Que pode ser filho, né? A gente já tem um certo carinho, certo? Eu, se ele for meu filho, eu agradeço a Deus, né? É uma luz, né? Mas se ele não for, eu lamento, né? Fazer o quê? É um tempo que a gente vem pelejando para viver junto, mas infelizmente não teve como, né? Se não for seu filho, podem ser amigos? Com certeza. Já é amigo, né? Já é amigo. Sendo filho ou não, já é meu amigo, né? E se o contato não vai acabar mais. Ô, Ronald, o que a sua mãe falava sobre o seu pai na sua infância? Nada. Você morava com a sua tia, né? Eu não convivi com ela, eu morava com a minha tia. Mas chegou uma idade ali que você ficou curioso e decidiu ir atrás do seu pai? Sim. Com 16 anos eu fui atrás dele. Minha tia sabia onde que ele morava, sabia onde encontrar. Minha prima, minha prima levou eu lá na casa dele. Aí depois de lá pra cá nós foi conversando. Você acha que o Leoninas é seu pai? Acho. Você quer que o resultado dê positivo? Sim. Positivo. Bom, chegou a hora da verdade para Leoninas e Ronald. Eles estão indo agora coletar material genético para o exame de DNA. O resultado do teste a gente confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. Leoninas está aqui. Tá nervoso, Leoninas? Boa tarde pra você, tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado aqui pela participação. Leoninas Raimundo, que é o suposto pai do Ronald, né? O Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Tudo bem, Cairo? Tudo ótimo. Boa tarde pra você. Leoninas, me conta o seguinte, a mulher com quem você teve um relacionamento lá atrás é realmente a mãe do Ronald? É a mãe do Ronald. Quando ela engravidou, vocês tiveram o quê? Só um encontro, só? Só um encontro. Ficaram uma única vez? Só. Aí você descobriu que ela estava grada, você foi atrás ou não? Eu fui atrás. Não, quando eu descobri, ela já tinha ganhado o filho, ele já estava com dois anos. Já estava com dois anos de idade? Com dois anos. Você tentou se aproximar, tentou ajudar? Tentei. Só que eles não quis nada dentro de mim, não. Ela ou a família dela? Família toda. Ninguém quis que você se aproximasse? Ninguém quis. Inclusive, ele foi criado pra tia, né? Quando eu aproximei dele, ele tinha dois anos, ele estava morando com a avó. Aí depois, a segunda vez que eu fui lá, ele já não estava com a avó. Já tinha mandado ele pra Anápolis morar com a tia. Então, na verdade, ele não foi criado pela mãe? Não. Foi criado pela avó e depois pela tia? Pela tia, em Anápolis. Aí é o seguinte, como é que ele te encontrou? Ele lá com seus 15, 16 anos de idade? Lá onde eu morava. Ele te achou pela internet, né? A tia dele já sabia onde eu morava, né? Aí uma prima, filha da tia dele, que levou ele na minha casa. Agora tem um detalhe que eu fiquei em dúvida, Leonidas. Leoninas, né? Desculpa. A mulher, a mãe do Ronald, não permitia que você se aproximasse, que você pegasse ele, aquela coisa toda. Mas ela pôs o seu nome na certidão de nascimento dele? Sem eu saber. Quando você é pai... Eu fiquei sabendo agora, três anos atrás. Você não sabia que o seu nome estava lá? Não. Por isso, até então, eu estava calado, né? Porque, para mim, ela falava que era filho, mas que nem ela agiu. Ela não pediu nada, ela não aceitava sair com ele. Aí eu deixei tudo quieto. Ela pediu pensão? Não pediu nada. Não deixava você conviver com ele? Não deixava conviver junto, né? E agora, o Ronald está com 30 anos de idade. Você, particularmente, né? Já nesse contato que vocês vêm tendo aí há algum tempo. Você acha que pode ou não, ou você acha que não é o pai dele? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Pelo motivo, do jeito que ela agiu, né? Quer dizer, ela não se comportou como uma mãe que quisesse que o pai tivesse contato. Porque sempre a mãe procura o pai para ajudar, né? E ela sempre me soltou. Ela sempre te evitou? Te evitou, é. Você quer ser o pai dele? Eu quero ser o pai dele, certo? Porque já tem esse vínculo, né? Mas se não for, fazer o quê? Dá para virar amigo, né? Não, amigo não já é, né? Eu vou ser amigo dele o resto da minha vida. Desde que vocês tiveram contato, aí inicialmente, quando ele tinha seus 15, 16 anos, você já vem mantendo um certo contato? Aí sim. É. Nós fomos afastados mais um tempo depois, mas agora, uns 3 anos para cá, a gente está mais frequente. Né? Ele acredita que você é o pai? Ele acredita. E você tem dúvida? Eu tenho dúvida. Por causa do comportamento da mãe? Da mãe. Caio, nesse caso aí, como está diante do suposto pai, foi mais fácil para fazer essa comparação genética, né? Com toda certeza. Com a presença do suposto pai, a gente só comparou a informação genética dele e do filho investigante para ver se ela se conecta. E aqui está o resultado. Exatamente. Agora, normalmente, dá mais de caso de filho estar querendo a informação. Existe muito ou é mais e a mãe querendo comprovar a paternidade? É muito misturado, Lóares. A gente tem casos diversos. Tem casos que a avó suspeita e acaba colocando na cabeça da criança. Às vezes, já não é mais criança, né? O filho já é maior de idade e procura o laboratório. Tem casos judiciais que nos procuram também. Então, assim, é muito variável. É muito variável. Leoninas, a sua dúvida, você já conhecia essa mulher antes ou não? Ou foi só quando vocês ficaram? Como é que é? Lóares, eu conheci ela de em frente a um trabalho meu. Eu trabalhava num açougue, na Vila Pedrosa, a irmã dela morava de frente. E ela foi passear na casa da irmã dela, lá nós se conhecemos, lá por acaso. E um final de semana eu convidei ela para sair e ela aceitou. Foi só essa vez. Uma única vez? A única vez. Nunca mais se encontraram? Nunca mais. Aí ela foi embora, estava visitando a parente? Ela foi embora para a casa dela, que eu acho que ela morava ali perto do viaduto, ali no Novo Mundo. E ela não me procurou mais, nem eu procurei ela. E eu fiquei sabendo pela irmã dela, que nem eu falei lá. Dentro do ônibus eu encontrei a irmã dela. A irmã dela falou que ela tinha um filho e que esse filho era meu. E o menino estava com uns dois anos já. Mas agora eu fiquei curioso, né, cara? Porque normalmente a mãe fica querendo que o pai seja presente, o pai tenha contato. Normalmente é assim, né? As mães procuram, os pais, infelizmente os pais tendem a não querer assumir a criança. Pois é, foi diferente. Foi diferente. Você tentou então ter contato com as crianças? Eu tentei, eu tentei. Eu tinha casado recente, sabe, Lóris? Eu conversei com a minha companheira, ela pôs prontinho, nós pegar o menino e cuidar. Porque ele estava sendo criado com a avó, né? Não estava com a mãe. Então o direito era do pai, né? A sua companheira, sua atual companheira, ela inclusive aceitou criar esse filho? Aceitou. Nós fomos lá para ver se eles se davam a ele para nós cuidar. Só que eles não aceitaram. Você está com ela ainda? Não, não, nós estamos separados. Que bacana, né? Que é uma pessoa bacana, né? Ela é bacana. Parabéns aí. Ela entendeu que era fruto de um outro relacionamento. Ela entendeu. E que ela... Eu paria ajudar. Se ele quisesse, você criaria. Você está preparado para o resultado que está ali? Estou sim. Se o exame disser, Leoninas, para você, que você não é o pai, como é que vai ficar você e o Ronald? Se eu não for o pai, se ele quiser ser meu amigo, eu sou amigo dele o resto da vida. Mas aí o meu nome eu quero que tira. Se o exame mostrar que você é o pai, como é que vai ser daqui para frente? Vai ser melhor. Porque aí eu quero me aproximar mais dele. Hoje ele mora em Anápolis. Ele mora em Anápolis. Você mora em Goiânia. Campo Limpo, parece. Campo Limpo, né? E você mora em Goiânia. Eu moro em Caneiro. No Caneiro. Existir... Não está tão longe, né? Mas se você for o pai, você então quer aproximar dele? Quero. Quero sim. Com certeza. Você tem outros filhos? Tenho. Tem o Jonas, que é o filho do casamento. Está com 27 anos. 27 anos. Vai fazer agora, dia 19, 27. Então, na verdade, assim, e o Jonas, como é que está a expectativa dele para esse rapaz? Ô, Luar, o Jonas, ele é uma pessoa, assim, muito caladão. Ele gosta de se abrir o que sente, né? E eu ainda também nem procurei o que ele sente nesse novo irmão que ele tem, que foi de saber de ter pouco tempo, né? Já tem um tempo que ele sabe, mas que sim, que nós estamos mexendo nos papelados agora, agora, né? Mas eu acho que ele acharia bom também de ter um irmão. Vamos saber se ele é ou não é irmão? Vamos saber, né? O Cairo, do Laboratório Biocroma, vai dizer para o Leoninas se ele é ou não é pai do Ronald. Foi uma única vez que você ficou com a mãe dele? Uma única vez. Não teve nem, não foi nem namoro, né? Foi não, é tipo o povo fala de hoje, ficou, né? Ficou uma vez. Ela, você nunca mais teve contato com ela? Não, não, nunca mais. Mas por que que ela não criou o Ronald e deixou com a tia, a avó? Isso aí eu não fiquei sabendo. Você nunca mais teve contato com ela? Não, não, não tenho contato com ela, não. Ele, o que que o Ronald fala de por que que a mãe não criou? Olha, ele não fala nada também, não. Ele, às vezes, ele esconde minhas coisas, né? Ele não fala, ele não fala da vida deles. Eu só sei que ele não foi criado com ela. Ele foi criado com a avó, depois foi para a tia. Vamos tirar essa dúvida então? Bora aí. Então, o Ronald hoje tem 30 anos, ele te procurou, você viu com 2 anos, né? Foi. Então tem 28 anos que você tem essa dúvida na cabeça. 28 anos. 28 anos. Isso. Vamos acabar com ela agora. Então pronto. O Leoninas é ou não é pai biológico do Ronald Cairo Siciliano, diretor do Laboratório Biocromo? De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, Leoninas, e o filho investigante Ronald é existente, corresponde a 99,99%. Você é o pai. Bom demais. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns. Bom demais. O cara vai te entregar, ou seja, como a mãe já colocou o seu nome, a certidão não precisa fazer nada, né? Não precisa alterar. Só amar demais esse rapaz aí, né? Só que, o Doares, por que que ela fez o que fez, né? Ela podia ter chegado em mim e feito o trem certinho, né? Bora fazer isso, ela estava prontinho para fazer. Só que ela fez tudo escondido, né? Deixando a cabeça da gente cheia de coisa. De dúvidas, interrogações. De dúvidas, né? Sem ser precisão, né? Tirou o direito de eu viver com o meu filho. Foi ruim, né? Porque eu estava prontinho para cuidar dele, só que ninguém aceitava. Olha para aquela câmera 4 ali, Leoninas, e manda um recado para o Ronald, que agora você tem uma prova científica de que você é o pai biológico. Não é só uma suspeita, não seria, não. Agora é a prova de que você é o pai biológico dele. Olha para aquela câmera e fala alguma coisa para ela. Ronald, estamos aqui, né? Com o DNA na mão. Deu positivo, graças a Deus. Que nem você queria, eu queria, né? Tirando todas as dúvidas. E agora, daqui a pouco para frente, é ter mais, assim, encontro nós dois. E pôr tudo em ordem, né? O que ficou para trás. Não dá para resolver tudo, mas ao menos o que nós pudermos fazer juntos, nós vamos fazer. Um abraço, meu filho. Oi, meu Deus. Eu quero fazer um combinado com você aqui, tá? A gente percebe que você é um homem de caráter, tanto que você foi atrás da criança, tentou assumir a criança, convenceu a sua esposa na época a criar essa criança, mostra que você é um cara do bem. E que o Ronald também ouça isso, viu, Ronald? Vamos zerar o passado? Tipo assim, não vamos julgar essa mãe, não. Não, não. Porque na verdade, assim, a gente não sabe o que que estava na cabeça dela, por que que ela não deixou, talvez ela tivesse até uma dúvida de que se você era ou não era o pai, alguma coisa assim. Ficou com vergonha. Uma vergonha. A gente não sabe, né? Trinta anos atrás, a sociedade era bem diferente do que a de hoje. Vamos fazer o seguinte. Toda energia que você tiver, o Ronald tiver, vamos olhar pra frente, pro futuro. Vocês se aproximarem, de repente mudar um mais próximo do outro, reconstruir, unir a família, né? E buscar a felicidade, porque às vezes ficar remoendo o passado não faz bem pra gente. Não faz, certeza. Até porque a gente não... Eu sou um tipo de pessoa, Lórias, que às vezes a mulher até fala, é o que eu vivo hoje, sabe? Eu tenho uma companheira hoje, né? Chama a Edirã. É uma pessoa ótima também, né? O que eu vivo hoje, ela fala que eu sou muito explosivo. O que eu tenho de falar, eu falo ali no momento, o que ficou pra trás, eu não guardo mágoa. E esse caos meu, mas do Ronald, o que tá passado aí pra trás, pra mim não existe mais não. Daqui pra frente agora. Parabéns. E tem um detalhe, tem uma coisa que eu tenho tentado adotar na minha vida e que, pelo jeito, eu acho que tá funcionando, é você tentar pensar com a cabeça do outro. O que que é isso? É você imaginar o que o Ronald gostaria que você fizesse. Você imaginar o que ele gostaria que você fosse, né? Porque se colocar no lugar dele, tem uma coisa que tem me ajudado muito, é porque hoje, quase tudo que eu vou fazer na minha vida, eu falo, o que que ele vai pensar? Então, eu tento agir de acordo com o que eu acho que ele vai pensar. Se é certo ou não, é outra história, né? Então, é uma forma da gente viver melhor. Parabéns pelo homem que você é. Agradeço a Deus, agradeço o senhor aqui, você, né? No programa, que o senhor atende as pessoas, ajuda. Muito obrigado aí, que se fosse depender de eu fazer, eu não ia conseguir, a situação é pouca, né? Ó, boa sorte com o Ronald, dê um abraço nele. Deu sim. E vamos esquecer o passado, vamos olhar pra frente pra ser um pai e filho muito feliz, né? Se encontrar, morar perto. Já tem netos lá ou não? Ele tem um filho já, ganhou netinho. Já ganhou neto também. Já tem, vai fazer 13 anos, meu irmão. 13 anos? Pronto. Agora é o vovô, né? Vovô, Leônidas. Leoninas, mas ele é chamado de Leônidas, viu? O pessoal chama ele também assim. É. Ó, parabéns, obrigado, viu? Obrigado, senhor. Caio, obrigado. Deus abençoe. Amém. Ó, boa sorte, hein? Tá bom. Obrigado, senhor, irmão. Olha que legal, né? A gente vê histórias com final feliz, assim, né? De dúvida. 28 anos com dúvida se era ou não era o pai biológico, né? Isso que eu sempre falo pras pessoas. A gente ficar só reclamando e lamentando e questionando o passado faz mal pra gente, né? A gente tem que olhar o futuro daqui pra frente. Como é que a gente pode fazer pra melhorar daqui pra frente? Você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, gostaria de saber se é pai, se é irmão, se é filho, se é mãe, se tem algum grau de parentesco, você pode entrar em contato com a nossa produção nesse telefone que está aparecendo aqui na tela, que é o 3254-9287. 3254-9287. Você vai falar com o Kaique, vai falar com a nossa produção e aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. 3254-9287.